Fruto da paixão de três amigos paraquedistas, a Vertical do Ponto é uma empresa estratégica de defesa, pioneira na fabricação de paraquedas militares e esportivos no Brasil. Nesses mais de 30 anos de história, a empresa foi responsável pela produção de mais de 28 mil paraquedas, para mais de 15 países. Sempre buscando evoluir, desenvolveram processos para criar produtos de alta performance, cada vez mais tecnológicos e seguros. Estão constantemente investindo na capacitação e excelência dos seus profissionais. A matéria-prima segue o padrão internacional e possui certificado de qualidade, assinado por laboratórios. Cada lote de tecido é verificado individualmente para garantir a qualidade do produto através de uma inspeção rigorosa. A Vertical do Ponto possui certificado ISO 9001, que garante a qualidade de todos os processos. No processo de desenvolvimento, são utilizados programas de desenho técnico, para garantir engenharia de ponta com inovação e perfeccionismo, para fabricar os melhores e mais tecnológicos paraquedas no mercado nacional. A Vertical do Ponto possui os processos mais avançados do mundo para o corte de tecido a laser, garantindo 100% de precisão de corte. Todos os equipamentos são 100% inspecionados, seguindo um checklist registrado numa ficha de inspeção. O processo garante a identificação de cada um dos novos equipamentos fabricados. A empresa tem capacidade para atender grandes demandas, e além disso, possui todas as peças de reposição em estoque, garantindo a agilidade do reparo de qualquer equipamento. Feito por paraquedistas, para paraquedistas, o legado da Vertical do Ponto, vai muito além de ser a maior empresa do segmento na América Latina. Sua missão, é trazer a cada salto, e a cada pouso, toda diversão e segurança para poder voar cada vez mais alto.